Vem Carol, vem, vem, vem Carol, vem, 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 vem Carol Oi Amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que sim Gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo trazer pra vocês aí um desafio, né? Posso dizer um desafio? Eu pedi pro meu esposo estar escolhendo na minha penteadeira Deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 maquiagens pra me tentar fazer uma maquiagem em mim Com esses produtos que ele escolheu Então gente do céu, eu acho que não foi uma coisa muito boa de ter se feito não Mas vamos lá, se é desafio, vamos ver o que a gente vai sair daqui A cara que a gente vai sair daqui Pior do que estar, eu acho que não vai ficar, não é mesmo? Então gente, eu vou pedir pra ele pegar algumas maquiagens Vou mostrar pra vocês aí o que ele pegou Gente, ele pegou essa base aí Da Vult, que eu vou dizer Eu já disse, eu acho que em algum vídeo Que eu não gosto muito dela Porque ela é meio oleosa Então não sei se é o Lott Ou é ela mesmo Pegou também esse lip balm aí Pegou dois batons, né? Esse vermelho, esse gloss Pegou um lápis de sobrancelha Um rímel Que por sinal, esse daí já tá um pouco vazio Pegou essas duas paletinhas de sombra Uma da Ruby Rose E a outra da Fenza Certo? E foi isso, gente Pincel Eu não deixei Tirei fora Então o pincel Eu deixei, tipo, pra mim usar qual que eu quiser Mas só os produtos mesmo De aplicar aqui Eu deixei ele pegar Tá bom? Então, bora pra esse vídeo Né, meus amigos? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer neste momento Então, bora pro vídeo Então, gente Eu vou começar passando, então, a base Tá bom? Essa base aqui é a da Vult Ela é a cor 4, tá? Eu acho que ela é um pouco escura pra mim E acho ela também muito oleosa, gente Então, a gente vai ter um problema aí neste momento Por quê? Porque o meu esposo, ele não pegou pó pra selar essa base Então, antes de ficar meio com a cara gordurosa A gente vai ficar com a cara meio gordurosa Mas vamos fazer o quê? Não é um desafio? Vamos embora, minha filha Pra desafio Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar ela assim, ó Ela é meio espátula, sabe? Ó Ela é como se fosse uma espátula Eu vou aplicar ela Assim, no gosto E agora eu vou vir com o meu pincelzinho de escovinha E vou espalhar isso daqui Certo? Então, base aplicada Agora eu vou vir Deixa eu ver, gente Gente, não tem nada pra selar essa cara, meu pai Não tem nada pra selar Não tem blush Não tem nada aqui E resolveu pegar isso aqui porque ele acha muito engraçado Dizer ele que acha engraçado isso daqui Pra que que serve, né? Eu já expliquei pra ele Mas ele acha engraçado Então pegou pra mim, né? Me lascar, né? Então, é um lip balm Eu vou passar ele pra hidratar os lábios Então Certo? Agora vamos lá Ele pegou um lápis de sobrancelha Graças a Jesus Agora eu vou, então Preencher minha sobrancelha com esse lápis, tá bom? Então Deixa eu tirar um pouquinho dessa base E bora lá Pronto Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou dar uma esfumada aqui no começo Senão fica muito marcado Fica com o dedo mesmo Gente, olha como é que fica Não sei Fica preguenta na minha cara essa base E olha Tá uma cor Bem Um pouquinho mais escura Que a tonalidade da minha pele Mas vai ficar assim mesmo Tem que usar as duas paletas, né? Cores das duas paletas E a paleta, gente Essa daqui, ó Da Ruby Rose Ela tem essas cores de verde Ó De verde De dourado É... De vinho Então as cores muito assim E elas não são mate Elas são cintilantes E essa da Fenza também É a mesma coisa Ó São todas cores cintilantes Vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui nessa vida, tá bom? Então eu acho que eu vou fazer... Vou pegar um pincel aqui, ó Coloquei aqui Esse tonzinho aqui, ó Que parece um vinho Vou fazer o... O côncavo com ele, tá bom? Então Peraí que a gente tem esse coitinho Isso Fazer o côncavo com ele É esse douradinho aqui, ó Que tem na paleta Esse aqui, ó Vou pegar ele e vou passar ele aqui na minha pálpebra Agora eu vou vir com... Daquela... Da outra paletinha Essa daqui Outro pincel A paletinha da Fenza Eu vou vir com esse... Com esse branquinho aqui, ó Pra iluminar Abaixo da sobrancelha, tá? Eu vim com... Com... Tevei... Meu esposo, gente Eu tenho certeza que ele escolheu essa paleta Por causa desses verdes Porque são cores difíceis de se trabalhar Mas eu vou pegar um verde desses Desse tipo, ó Vou pegar esse aqui que é mais escuro, ó Esse daqui E vou passar ele Abaixo Da... Rente aos cílios, tá? Tá Beleza Eu já dei as duas paletas, né, gente? Por favor Agora eu vou vir com a máscara de cílios Que é essa aqui que ele escolheu Da Belly Angel Da Belly Angel Da Belly Angel A The Magnum Lash Express E o problema, gente Que eu esqueci de tirar As coisas que estão Acabando As coisas que são restinho Porque quase não tá saindo o produto mais Então ele fez o favor de pegar Esses Então vamos passar aqui Tentar passar alguma coisa, né? Que eu acho que não vai sair nada Mas tudo bem Bora lá Pra terminar Esses dois batons Um é da Ache Ele é vermelho Então esse daqui da Ache Deixa eu baixar um pouquinho Pra vocês conseguirem Um é da Ache E o outro é Smashbox Smashbox Ó Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse batom vermelho Primeiro Ficou assim Só que ele pega E me dá também Esse gosto Então a gente vai ter que colocar ele por cima Desse batom Então pra não passar em tudo Eu vou passar só no meio Tá bom? Gente, vocês só no meio Bom E assim fica a maquinagem E assim A pessoa sairia com isso Desse jeito na rua Sairia porém Com um pó Com um contorno Com um iluminador Com um delineado Com um ápice preto Porque esse olho tá muito ensinado Uma máscara de cílios Que tenha produto Aí eu pensaria em sair na rua Desse jeito assim Eu acho que não, né gente? Não sei Sairia Sairia assim na rua Comenta aqui embaixo Se você sairia com essa maquiagem na rua Escolhida pelo esposo Ai meu Deus Meu marido Então minha gente Esse foi o vídeo de hoje Espero de verdade Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de clicar no gostei Tá bom? Pra ajudar a gente No nosso canal E se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Tá bom? Outra coisa Muito importante Ativa o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos novos Tá bom? Então gente Me segue lá no Instagram Vai passar aqui embaixo Pra vocês estarem bem mais pertinho de mim E Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau